A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma entrevista hoje, um evento para que toda a imprensa pudesse verificar as informações referentes a um assunto muito importante que está sendo tratado em Londrina. O resultado de uma pesquisa feita pelos agentes de endemias, o LIRA, levantamento dos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti. É importante para saber em que pé está o aumento dos casos de criadouros do mosquito da dengue. O LIRA, neste ano, trouxe dados menores em relação a outros anos, porém, os casos que estão sendo registrados com muito mais gravidade. Mais uma vez, o período é para que o londrinense cuide de seus quintais e também de dentro de suas casas. Conversamos com o Secretário Municipal de Saúde, Felipe Machado. A Secretaria de Saúde divulgou hoje na sede da Unicesumar o levantamento do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. É um levantamento importante para os senhores, não? Um levantamento importante que nos dá o direcionamento e a real situação epidemiológica daquele momento. É o primeiro LIRA de 2024 que traz alguns indicativos preocupantes para a gente nesse momento. Os números, se comparados a anos anteriores, são menores, né? São menores. Se comparam assim, preocupam? Preocupam, por conta de outros indicadores. Por isso que o LIRA nunca pode ser analisado de forma isolada. Se a gente pegar desde 2020, os primeiros LIRAs que são feitos em janeiro, esse é o mais baixo. 3,4. Nós tivemos já quase 8 em janeiro passado. Entretanto, o número de casos notificados que nós tivemos já em janeiro, ou seja, de pessoas suspeitas com sinais e sintomas de dengue, é muito maior do que nos outros anos. Inclusive, maior do que em 2023, o ano passado, que nós tivemos uma grande epidemia de dengue na cidade. Isso acende já o sinal vermelho. Acende o sinal vermelho. Várias ações estão sendo feitas. Conseguimos, junto à Secretaria de Estado da Saúde e ao Governo Federal, estrutura para que a Prefeitura pudesse iniciar as atividades do fumacê, que começa hoje na cidade de Londrina, percorrendo várias regiões da nossa cidade, com cinco ciclos de aplicação. Grandes mutirões serão feitos nos próximos dias. Mas é importante destacar, Camargo, que nenhuma dessas ações, sozinha, ela consegue vencer a dengue. Cada cidadão londrinense precisa fazer a sua parte. O nosso maior desafio, nesse momento, é eliminar os criadores, eliminar os focos de dengue. O mosquito morre com o fumacê só na forma já adulta? Só na forma adulta. Os criadores, a larva, o ovo, isso o fumacê não atinge. Então, não adianta a gente matar o mosquito na forma adulta se a gente não eliminar os criadores. Porque daqui a pouco já tem novos... Exatamente. Seria enxugar gelo, né? O trabalho tem que ser simultaneamente. Ao passo em que a gente elimina os criadores, a gente mata o mosquito na fase adulta que está na natureza. E aí, assim, nós vamos ter bons resultados. Tem gente que acha que é o agente de endemias que é obrigado a fazer isso. Exatamente. As pessoas confundem muito o papel dos nossos agentes, que fazem um trabalho muito importante nas ruas, nas casas, em todas as localidades. Mas nós não temos a responsabilidade de limpar o quintal de ninguém. Essa responsabilidade é de cada morador, é de cada cidadão. Então, a gente vai lá, vai orientar, vai dizer e alertar os perigos, os riscos dos criadores, que muitas vezes passam despercebidos por nós no dia a dia. Mas quem tem que limpar, quem tem que fazer no dia a dia, ali na tarefa diária, é cada cidadão. O fumacê permanece em onda de nada? A expectativa é de 15 dias de atuação. Nós já fizemos, inclusive, ao governo do estado, uma solicitação de prorrogação desse prazo, porque fizemos o pedido do fumacê no final de dezembro com o cenário que nós tínhamos. E agora o Lira nos trouxe um outro cenário complementar. Ou seja, novas localidades vão precisar ser incluídas nesse projeto inicialmente de aplicação de fumacê, de modo que na segunda-feira tem uma reunião com o secretário Beto Preto, junto com toda a equipe técnica da CESA, pra gente discutir, entre outras ações, o enfrentamento da dengue. O fumacê é bom, mas não é. Ele mata também abelhas e outros insetos. Tem que ter essa preocupação, né? Os apicultores sempre alertam isso, né? E a gente tem muita preocupação com a natureza, porque, querendo ou não, é veneno que nós estamos dispersando na natureza. Nós teríamos que evitar o fumacê, mas é uma ferramenta que, nesse momento, é importante. Por isso, nós fizemos aí, no site da Prefeitura, até aproveitar, alertar aqui, os apicultores, os criadores de abelha, né? Que entrem no site e que informem a sua localidade, pra que a gente tenha isso dentro do nosso mapa de navegação. E, quando a gente estiver passando perto dos criadores de abelha, a gente poder desligar aí o equipamento do fumacê e não causar nenhum prejuízo a essa categoria.